Professora Valgena Gomes, com vocês, leitura e interpretação de texto, mais uma videoaula, espero que vocês estejam bem. Como de costume, antes de irmos para a indicação da nossa agenda, eu gostaria de pedir gentilmente que você pudesse pensar em Deus, no que você tem feito para poder se aproximar, criar essa intimidade com Ele, tá certo? E se hoje, por algum momento ainda, não dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula ou não tiver feito, essa oração que você possa fazer ao dormir, um momento que seja de tranquilidade para você. Exercite, peça, Deus é maravilhoso, Ele ama as crianças, e vocês tenham um coração tão puro, bondoso, para que vocês possam exercitar realmente essa fé, certo? Feito isso, eu proponho que a gente vá para a indicação da nossa aula de hoje, que está presente aí na correção da atividade da página 12 a 15, e depois a resolução, né, módulo 2, 16 a 19, tá bom? Então vamos lá. A correção da atividade da página 12 a 15 começa lá com a leitura, né, ela pergunta se você já leu alguma história do menino maluquinho, caso afirmativo comente com os colegas, é muito de cada um, a resposta que a gente imagina é que sim, né, que você possa ter lido, que você perceba com astucioso o menino maluquinho, né, era. Você gosta de leitirinhas? Qual é a principal característica desse gênero? Aí você vai comentar, né, que você gosta ou não, você vai dizer que esse gênero, ele pode ser, que leve a compreender de maneira mais curta, né, a sequência de imagens, as falas, apresenta um texto verbal, né, por meio de legenda, balões, tá certo? Tem como objetivo principal, né, divertir, envolver o leitor, né, na situação de uso de cotidiano da leitura, tá certo? Aí você vira a página para a página 13, né, e você tem lá a interpretação oral. O que você achou dessa tirinha? Cada um vai dar a sua opinião, as suas impressões, tá certo? É bem particular de cada um, é bem subjetivo. Que outros personagens de história em quadrinho você conhece? Aí você vai dizer, né, tem os desconhecidos, que é a turma da Mônica, do Chachá, do Homem-Aranha, Mulher-Maravilha, né, pode ter outros que você venha a citar, tá bom? Aí vem para a interpretação escrita ainda na página 13, né? Que objeto o menino maluquinho usa na cabeça? Ele usa uma panela. Que relação entre o uso desse objeto e seu apelido maluquinho? Então você vai entender que o fato de ele usar essa panela é inusitado, é surpreendente, né? E por isso que ele é associado a maluquice, o menino maluco. Para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos de determinada ordem. Qual deve ser a ordem da leitura da tirinha? Na horizontal, tá certo? Ou seja, da esquerda para a direita. Essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras? Ela apresenta imagens e palavras. Quais tipos de balão foram empregados nessa tirinha? Balão de fala, balão de pensamento. No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia. Que a imagem poderia substituir o pensamento desse balão sem perder esse sentido? Contorne-a. Aí a gente vai aí, né, contornar essa lâmpada, né, essa imagem, tá certo? O que cada uma dessas imagens indica? O balão com ponto de interrogação, a dúvida, a lâmpada que eu tive uma ideia, né, o balão com a nota musical, cantando, né, ou assoviando, tá certo? Aí nós vamos para a página 14. Relacione cada uma das imagens abaixo a característica que descreve melhor como o menino maluquinho está se sentindo. Ele está se sentindo empolgado, decepcionado ou pensativo? Aí vai dizer de cada um. Aí do item A, não existe o verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Então, né, então ele está pensativo. Por que não existe o verbo inacreditar? Então aí ele está empolgado. Inacredito. Quer dizer, né, decepcionado. Então, você vai fazer a leitura das imagens, do texto, para ele poder encontrar a resposta correta. Na sequência vai ficar B, C, A. Leia o trecho a seguir. Não existe o verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? O emprego da palavra em destaque indica que o personagem não tem dúvida em relação à existência das palavras acreditar e inacreditável, e sim que eu estou refletindo sobre elas. Tem dúvida se a palavra acreditar e inacreditável realmente existe. Então, item correto, primeiro quadrinho. Se a palavra não fosse excluída, o sentido da fala seria alterado? Sim ou não? Sim, pois mostraria que o personagem tem dúvidas. Portanto, estaria questionando se essas palavras realmente existem. O verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? O termo in indica negação, certo? Ou seja, ele muda o sentido desse verbo, expressando dúvida ou falta de credibilidade, certo? Que expressão poderia substituir a fala de bocão sem alteração de sentido? Não acredito. Assinale as alternativas com as palavras que admitem o acréscimo do término in, para informar novas palavras. Pode ser infelicidade, indiferença, inquieto, insubstituível, certo? Aí vamos para a página 15. Com que função os pontos de interrogação, exclamação e as reticências foram empregados no balão do pensamento ao lado? Aí você vai pensar. Os pontos de interrogação e de exclamação indicam que, além de expressar a interrogação, a frase demonstra surpresa, tá certo? Já as reticências indicam que há uma continuação, a continuidade do pensamento do menino, que será apresentado no quadrinho seguinte. Ou seja, ele vai apresentar a sua ideia de criar um novo verbo. Décima segunda. Assinar a alternativa que apresenta o objetivo principal de antirinho. Primeira opção. Ensinar o leitor por meio de uma história cujos quadros podem ser lidos em qualquer direção e podem ou não apresentar balões. Entreter e divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar somente imagens ou imagem e texto escrito. Levar o leitor a refletir sobre um assunto polêmico por meio de uma sequência de quadros que apresentam somente imagens. Então, veja bem o que ele quer. Que apresente o objetivo principal de antirinho. Então, o objetivo principal de antirinho é qual é? Entreter e divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Então, o quadrinho do meio é a resposta correta. Em qual quadrinho dessa tirinha é possível identificar a marca de humor que é característica desse gênero? Explique sua resposta. No último quadrinho, pois há quebra de expectativa. O menino maluquinho fica decepcionado após dizer a seu amigo, o Bocan, no caso, que inventou um verbo novo. Pois o amigo responde com o mesmo verbo que o maluquinho acreditava ter acabado de inventar. Então, isso aqui é a quebra da expectativa que não surpreende ao menino maluquinho. Qual publicou o alvo dessa tirinha? Pode ser o público em geral, não tem um público específico. Ele é aberto. Onde a tirinha lida foi publicada originalmente? No livro Menino Maluquinho, as melhores tiras. Onde mais podemos encontrar tirinhas? Em revistas, gibis, jornais, sites e blogs. Então, você vai aí relembrar que a tirinha é formada por uma sequência, está certo? De quadros que contam uma história. Ela pode apresentar somente imagens ou imagens e palavras, texto escrito. Geralmente em balões. E pode ser publicada em livros, revistas de gibis, sites, blogs e internet. Está certo? Aí foi a correção da atividade. Aí a indicação é que você vá para a página... Para a página 16, né? Isso, página 16. E lá você vai ver o que é a linguagem verbal. Só recapitulando com vocês. É aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, está certo? Ou seja, a linguagem verbalizada. Enquanto a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito, está bom? Já a linguagem mista ou híbrida, como o próprio nome indica, é a mistura da linguagem verbal e não verbal em determinada mensagem. É um conteúdo novo. A gente está só relembrando aí para vocês, para que você não possa ter nenhuma dúvida durante a resolução da atividade. Então, você vai ir para o seu módulo, vai resolver as questões de 16 a 19, está certo? Bem bonitinho. E na próxima aula, a gente volta para tirar toda e qualquer dúvida. Qualquer dúvida, leva lá para o MIS também, que a gente se encontra uma vez por semana. É um momento rico de aprendizagem para que a gente possa conversar, tirar dúvidas. Enfim, suprirmos essa necessidade mesmo da presença, da existência do professor, para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Um abraço carinhoso, façam agenda, não acumule tarefa. E a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. E a gente se encontra na próxima aula, se você quiser.